E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Se embora vem mais um episódio, então já chega deixando um like aí que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros recebem tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. Olha o homem. Ah, o que foi mostrar todo mundo? Vai ter cada um uma ilha nada a ver, quer ver? Ou, no máximo, o pessoal vai tá... Ah, não tem. Coincidência, né? Mandar o pessoal com o mesmo canto. Ah, não mostrou, não. Achei que ia, só tava sonhando, né? Mas se pode que mostra. Sonhou? É, mano, o título eu nunca tô lendo, velho. Tá de boa. O que que é isso, mano? Que que é isso? Que é uma deusa. Meu Deus. Ó, alguns dias atrás. Vou longe. Tá, vai mostrar a Nami primeiro. Foga um mago, mano. Pô, pior que isso aí chegou na hora errada, mano. Tava querendo ver outra coisa. Não, pessoal. Pô, é só chegar com o pessoal aí. Cheguei a ver o Luffy no preemple-down, mano. Deixa eu ouvir. Acordando como se tivesse de boa, né? Como se alguns minutos atrás eu não tava tomando o tapão do Kuma. Ô, louco, Rafael. Você maratonou então, hein? O que é isso? Tchau. Ô, louco, Miggs. Obrigado, mano. O Miggs fez a boa até o fim de Amazon Lili, então, hein. Ó, 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 ó. Muximeさん é. Doco lá Occtuário? Muximeさん é. Nó… Fui? Fixoumens et demi… Ê. Ó, ó… Ó… Isso é uma corda? O cara é verdadeiro como um mago, né, mano? Eu acho que o lugar é meio bizarro, ó. Vai ser uma mini ilha. Não, não é não. Não, não é? 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 É verdade, né, mano? Pode crer. Não, não é? 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 Não é? Não é? Não é? E anêmico é o justo numa ilha Que mexe com o clima, né, velho Coincidência, coincidência Oi, 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 oi Ele só chega assim, né Essa ilha é diferentinha, hein Ela vai ganhar esse bagulho aí Mano, é uma nuvem É uma ilha no céu Puta merda Como que desse? Nossa senhora Acho que foi metade do episódio Vai cortar pro outro personagem Acho que cada metade do episódio vai ser um personagem Mano, deu um chute Depois mostra todo mundo se unindo em algum momento Vai ser o Frank, então? Ou foi aleatório? Ah, um lugar de neve Imagina O Frank foi pra lá Isso é da hora, né Ele tá lá indo no filme Não, mas é um lugar completamente diferente É aquela ilha do filler Que o Luffy enfrenta o caçador de recompensa Cara, esse maluco aí, mano Isso é o Frank mesmo? Ou é o Chopper gigante? Não é o Frank Mano, e dá pra fazer certinho, eu acho Não dá? Se for dividir duas metades com cada personagem Nami Frank Depois, sei lá Zogo Chopper Usopp E Robin Falta mais algum? Brook E algum outro que eu esqueci aí Brook Sei lá Acabou O Sanji Brook e Sanji aí Dá pra fazer, mano Eu acho que vai ser isso, hein Tô achando O que que é isso, mano? O que é isso, mano? Mano, o que que é isso? Ai meu olho tá coçando Pô, isso aqui tá meio troll, hein, velho Eles acabaram no momento no hype, velho Queria ver o Luffy no primordal, mano Aí começa a mostrar o Frank dançando na neve Tô gripada É o cachorro, né? É o cachorro, né? Autômitos A terra do futuro, mano É o cachorro Mano, cara, eu nem vi pra onde o Sandy foi parar, mano Não é, ele é só de homens Olha esse lugar, mano Que lugar é esse, velho? Lugar mó bizarro, uma instalação O cabelinho é dele Não tô entendendo o que tá acontecendo Usaram chá Ah, ele ficou diferente, mano Como assim? Mano, ele ficou tipo elegante Se você colocar água Água, suco Não, não, não Não é isso! O senhor, você estava bem mais divertido! Ah, sim? Como era? Como era? Como era? Hum? Super! Não é maluco! Ele ficou envergonhado, mano. Como assim? Opa! Opa! Vegapunk. Fez um suspense com isso, mas eu não entendi não. Eu vou entender depois, né? Quem vai ser o próximo? Acho que vai mostrar o Luffy de novo. Ah, vai mostrar eles dois, aí depois que passar um tempinho volta. 100kg de comida! Caraca! Nossa! A pose! Ah, mandou umas Jojo pose do nada! Do nada! Ó, dando comida na boquinha! Olha a cara do Luffy. Nossa, assim ele tá parecendo o carinha lá do live action, mano. Enquanto a sobrancelha tá mais grossa. Ela fica só fazendo as fanfic. Vai ter live amanhã sim, mano. Todo dia, livezinho de One Piece. O que acontece? E aí, vamos lá. Opa! Alguns dias atrás Mesmo esquema Vamos ver Vou chutar Azuro Errei Chopper Carne de rei dos mares É tipo o Wagyu É verdade É um bagulho chique Só que o Wagyu Ele tem um negócio lá de Ficar parado Não se mexer O rei do mar está como? Rebolando no fundo do mar Cheio de fibras É um pássaro gigante? Vegapunk foi citado Pela primeira vez No episódio 315 O que acontece Nesse episódio aí? É uns passarinhos Ah, não posso ir neslob Da hora Entendi Oxi, não tem cabeça Mano Ah, tem Mas está lá em cima Não tem cabeça Não tem pescoço É um pássaro gigante? Ah, mas aí eles chegam esses episódios pra enrolar, né? Puta merda, mano. Olha esse bagulho. Teve uma informação importante. Tem um Vegapunk lá no final. O Frank caiu na ilha dele. Aí o da Nami tá ligando a corda. Tá na ilha do céu. Foda. Aí aqui vai ter uma coisinha no final também e acabou. Ó, o Tchop é ancião. Desenvolvimento de cada personagem é o... O Frank é o Minxá. Mudou o personagem. Coitado do Chopper, mano. Não, ter um propósito eu boto fé. A diferença é que... Pra ter propósito, não necessariamente precisa ser aleatório. Tipo, o Chopper pingando de um pássaro pro outro não tem nada a ver. Aí, ó. Boa, Chopper! Vixe, vai comer o calanguinho. Vixe, vai comer o calanguinho. Vixe, é uma pessoa, mano. Tomou um na jaca. O propósito do Homem Macarrão é ensinar ao Sandy que nem todas as lutas ele vai conseguir ganhar tão fácil. Tem oponentes mais poderosos do que ele. Vixe. Tom quer que é na Sal Chopper, mano. Vixe, é um lugar com os malucos doidão. Vixe, é um lugar com os malucos do que ele vai conseguir. Vixe, é um lugar com os malucos do que ele vai conseguir. Vixe, é um lugar com os malucos do que ele vai conseguir. Não deixaram ele ali Aí vai rasgar É daí, mano Uma ilha de tesouros Ah, o reino dos pássaros Tá, beleza, o reino dos pássaros Vamos ver pra onde você vai levar E agora, Sandizinho, hein Sandizinho Vamos lá, Sandi Ilha Onirica na Grand Line A Ilha Rosada Ixi, Maria Tem um monte de mulher também, mano Mas ele tá fugindo Algumas horas atrás Deu um spoiler já, véio Meu Deus do céu, o que vai ser Essa ilha O Sandi já é o melhor personagem do mundo, né Eu prevejo atrocidades O Sandi já é o melhor personagem do mundo, né O Sandi já é o melhor personagem do mundo, né Tá, desmaio Ela vai pegar, vai cuidar dele Ó, tá caindo pétalas de coração Será que ele tá brisando? O Sandi já é o melhor personagem do mundo, né O Sandi já é o melhor personagem do mundo, né Elisabeth Olha, a sobrancelha dele tá com formato de coração Eu estou com medo Estou com medo Vários animais mulheres Ah, um paraíso, né? Um guaxinim fêmeo, um paraíso 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 Estou curioso para ver o que vai acontecer, mano Olha a musiquinha Mano, é uma ilha tipo a do Luffy Só tem mulher, né? O Luffy pegou e fechou a porta Um guaxinim fêmeo, um paraíso Então você gosta de roupas? O que está acontecendo? Ela quer vestir ele Com vestidinho Estampas Definitivamente vai ser uma má impressão do Sanji Porque no final ele estava fugindo Ele está imaginando coisa errada Não está mostrando o olho de ninguém, né? E tinha uns peixes lá no início, mano Oxi Vai ver a cara dela Cara, é um maluco muito chede, velho Ele estava imaginando É o que eu falei É o que eu falei, estava brisando Sabia que vocês eram uma de nós Não precisa mais fingir A segunda ilha das mulheres Onde tudo é rosa Onde tudo é rosa Como assim, velho? Onde está que eu falei, parede que eu fui Mantenha Você era o lado Não é um maluco Você era um maluco Não, mano Mas eu era um maluco Não era um maluco Eu era um maluco Eu era um maluco É, o Sand é incrível, né, mano? Nossa, já pedrificou um monte. Nossa, já pedrificou um monte, né? Mano, ela tem umas fiques muito aleatórias. Ela é tipo todou. Ah, ó, vamos ver. Ela tá engajando, tá? Não, ela merece, ela merece. Ela tá tentando, ó. Tá engajando, puxando assuntos. E o Luffy aí, todo porco. O Luffy não deve nem escovar o dente, vamos falar a verdade. A boca é toda suja. Ó, ó. Ah, achei que ela conhecia por um segundo. O que é isso aí, agora? O Sopi? Não, não é ninguém. A Robin. Mano, duas ilhas de mulheres e duas ilhas de neve. Vai ter mais uma ilha de pássaro. Não, uma ilha no céu e uma de pássaro. Pássaro voa, tá no céu também, já contou. Então vai ter mais uma outra duplinha de ilha. Ela tá sad, hein? Tequila Wolf. Ah, Inst Blu. Ih, aí é zoado, hein? Já tô vendo. Tchau, Tchau. Obrigado. Obrigado por assistir! Esse país é sério, hein, mano? Está muito bonita essa parte. E vai dar ruim. Tudo que envolve a Robin é interessante. Isso é verdade, mano. Sempre que tem coisa da Robin é interessante. Imagina se o Oda colocasse o Sanja numa situação assim. Mas não. Mas não, né? A roupa dela está numerada, mano. Fica em cima de uma ponte? Puxi. Interligar muitas ilhas. Ah, olha só, velho. O que é isso? Vai ter uma ilha aí que... Ah, que da hora. É, a Robin é muito fofa, mano. Tratando a criança de boa. Por isso que eu gosto dela. É o melhor personagem que tem do bando. Isso não tem como. É, a gente tem como. Então, eu vou viajar o mundo inteiro e desenhar o nosso país. É uma espécie de夢, né? Sim. Né, você pode me ajudar mais um pouco? Sim, sim. Você pode me ajudar também? Como? Ai, cagueta Mas tem que ter, né, mano Mas você é burra Você é burra, realmente, acha, né Ah, mas tem que se foder Olha, velho Eu fico nervoso, mano Por que faz isso? Você vai ganhar em cima dos outros Ô, vai acabar a parte da Robin? Não, a da Robin tem que durar mais, mano Não, se cortar pra outra, eu não quero ver, não Aê A Robin é foda, ela tem um episódio só pra ela Nem vai dividir, mano Ai, vocês vêm com papo, acho que o Sanji é bom Nem o Uda acha isso Logo peguei na ferida, mano Os fanboy devem me adorar Já fugiu ali Que isso? Puta, que bosta Ai, conto que... O que é isso? Vai quebrar. Só tem vacilão, velho. Coitada da criança. Mas é um surtadinho, né, velho? Ah, eu vou quebrar os dedos da criança. Meu Deus do céu, velho. Por que tenta da gente ir assim, mano? Opa. Ah, ela começou a atacar os caras, velho. Ela se rendeu. Vamos lá. Olha, caiu ainda o otário. Nossa senhora. Pior que assim, eu não sei como que ela vai resolver a situação, porque é uma ponte gigantesca. Não tem como ela salvar todo mundo sozinha. Pô, a parte da Robin tá interessante, mano. É uma ponte gigantesca. É uma ponte gigantesca. Ah, acabou a ilha da Robin, mano. A do Chopper vai... A do Chopper vai doar pouquinho, então. Porque a da Robin pegou boa parte do episódio, né? Uxi. Tá, então a Robin ficou presa lá, mano. Caraca, interessante. É interessante. É interessante. É interessante. Então o último episódio vai ser Brook, Zoro, e aí no finalzinho eu acho que o Luffy deve chegar em peludão. Opa, essa perninha aí. Ixi, é logo um inseto gigante, que delícia. Oxi, que isso? Olha a esquiva, aí raspa a ponta do nariz. Caiu, pegou fogo. Matou um inseto, alguém caçando? É um maluco foda. Ele tem a mesma roupinha do inseto. Ele tem uma armadura. Heraclis. Achei, é mesmo... Como que ele fala, velho? O céu feio tem boa lado, hein? Tomou a lambidona da planta Que ilha é essa, velho? Nossa, é um lugar cheio de plantas carnívoras Greenstone Essa ilha é legal, hein? Acabou Nossa, deve um pouquíssimo tempo de tela pro soap, mano Acabou Acabou